A Mídia Arts nada mais é do que uma forma nova de expressão da arte. Então é entender a tecnologia como um meio para a arte se expressar. E aqui em Santos a gente tem diversas iniciativas que usam da tecnologia para fazer essa expressão da arte. Nós temos uma iniciativa aqui que é o Parquinho Tecnológico, que é voltado para o público infantil, para que através da tecnologia eles consigam também se comunicar, se expressar e se inserir nesse mundo tão conectado que nós temos hoje. A gente teve aqui também duas oportunidades de ver a arte sendo projetada nos prédios históricos da cidade, na Prefeitura de Santos. Um foi uma grande empresa de tecnologia, a Microsoft, e o outro foi durante o Natal. Nós tivemos a projeção de imagens no prédio da Prefeitura, algo bem bonito. O projeto Santos às Cegas, é um projeto do professor aqui da cidade, leva pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, para conhecerem os monumentos da nossa cidade a partir da impressão desses monumentos em objetos 3D, feitos por impressora 3D. Então é a tecnologia servindo como meio de expressão da arte. A tecnologia é uma ferramenta que hoje não encontra limite geográfico. E a Mídia Arts vem então para complementar uma nova forma de expressão da espécie humana. A Mídia Arts vem então para complementar uma nova forma de expressão da arte. A Mídia Arts vem então para complementar uma nova forma de expressão da arte.